Se uma canção me lembrar, toque um CD, não ouça mais Se um perfume me recordar, toque de marca, não use mais Já que me trocou por um outro alguém, substituir é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade Louca de saudade, o coração vai me desejar E te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então, se vai poder tocar de coração Se algum lugar me lembrar, toque de roda, não passei lá Se um filme me recordar, toque o canal, é só desligar Já que me trocou por um outro alguém, substituir é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade Louca de saudade, o coração vai me desejar E te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então, se vai poder tocar de coração Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade Louca de saudade, o coração vai me desejar E te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então, se vai poder tocar Eu quero ver então Eu quero ver então, se vai poder tocar